Daqui o Neguinho Daqui o Neguinho Jorginho 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 Eu tiro onda de cordão de ouro 100% negro, o massacre é o vale todo Eu tiro onda de cordão de ouro 100% negro, o massacre é o vale todo Vai pular, vai pular geral O bonde do massacre pega o pega geral Vai pular, vai pular geral O bonde do massacre pega o pega geral Se existe a arte Nós somos a cura Pergunte esse etado Vale e ninguém atura Se existe a arte Nós somos a cura Pergunte esse etado Vale e ninguém atura 100% negro, o massacre é o vale todo Eu tiro onda de cordão de ouro 100% negro, o massacre é o vale todo Eu tiro onda de cordão de ouro 100% negro, o massacre é o vale todo Vai pular, vai pular geral O bonde do massacre pega o pega geral Vai pular, vai pular geral O bonde do massacre pega o pega geral Tu sai voar, na alta soco cruza Tu sai voar, na alta soco cruza Pode vir de soco reto que a gente tá cruzado Vida de alta, o espigui tá revoltado Pode vir de soco reto que a gente tá cruzado Vida de alta, o espigui tá revoltado Quando chegou no baile geral parou pro olhar O bonde do soco cruzado é da cidade alta Quando chegou no baile geral parou pro olhar O bonde do soco cruzado é da cidade alta Sai voar, na alta soco cruzado 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 Pode vir de soco reto que a gente tá cruzado Vida de alta, na alta soco cruzado Sem neurose, tá ligado? O ritmo tá meio quente A pedido dos amigos Se você está incomodado Não vem, não, não vem O pudor ali é calcato Lá do B, lá do B, lá do B Ao, ao complexo, ae Ao som do arerê Lá do B, lá do B, lá do B Ao, ao complexo, ae Ao som do arerê Dizem por aí que o arerê saiu de moda Mas isso é desculpa, na verdade incomoda Com a banda Eva é o sucesso do verão Agora com o complexo, o comboio é a tradição Se você está incomodado Não, não, não vem O pudor ali é calcato Lá do B, lá do B, lá do B Ao, ao complexo, ae Ao som do arerê Lá do B, lá do B, lá do B Ao, ao complexo, ae Ao som do arerê Ao complexo, ao complexo, ao com, ao complexo, ae Ao, ao complexo, ae Ao som do arerê Ao complexo, ao complexo, ao com, ao complexo, ae Ao, ao complexo, ae Ao, ao complexo, ae Ao som do arerê Dizem por aí que o arerê saiu de moda Mas isso é desculpa, na verdade incomoda Com a banda Eva é o sucesso do verão Agora com o complexo, o comboio é a tradição Essa é a tradição Música Begalei, mas tu não dá bola e fala eu vou Begalei, mas tu não dá bola e fala eu vou Begalei, mas tu não dá bola e fala eu vou Dessevorou, abalou, é de bagalho, mas vou Begalei, mas tu não dá bola e fala eu vou Dessevorou, abalou, é de bagalho, mas vou Begalei, mas tu não dá bola e fala eu vou Asco Lunga e Landa Cholunga Que bom dia é esse, nunca se não manda É Campo Grande, é Vila Aliança, o que é aquilo? No meio da estrada, Campo Grande, Aliança, o que é aquilo? Que bom dia é esse, nunca se não manda É Campo Grande, é Vila Aliança, o que é aquilo? No meio da estrada, Campo Grande, Aliança, o que é aquilo? Que bom dia é esse, nunca se não manda É Campo Grande, é Vila Aliança, o que é aquilo? No meio da estrada, Campo Grande, Aliança, o que é aquilo? Que bom dia é esse, nunca se não manda É Campo Grande, é Vila Aliança, o que é aquilo? No meio da estrada, Campo Grande, Aliança, o que é aquilo? Quando chegar no baile, volta a terror Primeiro lugar no baile do cassino Quando chegar no baile, volta a terror Primeiro lugar no baile do cassino 1, 2, 3, 4, Campo Grande, a revoltada 4, 3, 2, 1, Aliança, o que é aquilo? No meio da estrada, Campo Grande, Aliança, o que é aquilo? No meio da estrada, Campo Grande, Aliança, o que é aquilo? Que bom dia é esse, nunca se não manda É Campo Grande, é Vila Aliança, o que é aquilo? No meio da estrada, Campo Grande, Aliança, o que é aquilo? Andamos de sincrona e da cabeça ao pé Usamos também o bonde e o pisante é na que é Corte do Agnaldo, só o contexto que pode Se não for 394, tem que ser 37 no Fábrica de rua é na Vila Kennedy Um buraco pode escolher, tem um bug e HD Vá pra brincar de roupa, é na Vila Kennedy Vá pra brincar de roupa, é na Vila Kennedy A Tiri não tem dois patos, muito menos um caô O da dor e da Ciclone, é o terminal de fator Ciclone não perde a fã, porque não tem outro igual A cabeça é mais barata, custa 50 reais Ciclone 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 Um buraco pode escolher, tem um bug e HD Vá pra brincar de roupa, é na Vila Kennedy Um buraco pode escolher, tem um bug e HD Vá pra brincar de roupa, é na Vila Kennedy A Tiri não tem dois patos, muito menos um caô O da dor e da Ciclone, é o terminal de fator Ciclone não perde a fã, porque não tem outro igual Ciclone 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 Ciclone